Olá, querido tutor! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Mundo do Alérgico. E hoje a gente vai falar aqui sobre algo que acontece com todo tutor que tem um animalzinho alérgico. A jornada do tutor. Bom, dentro da minha experiência como dermatologista, eu tenho trabalhado, mais precisamente nos dois últimos anos, apenas com a galerinha da alergia. Tenho visto uma deficiência de comunicação com esse grupo, então, parti para ajudar apenas os alérgicos. E dentro da alergia tutor, eu tenho visto um fator comum entre os tutores desses animais. A alergia, ela vem meio que como uma loteria. Sim, ele pode ser contemplado, ele pode não ser contemplado, mas é um mistério. Não sabe exatamente como é que vai acontecer. E isso faz com que a situação, ela fique um pouco crítica. E a gente passa a ter uma bomba relógio nas nossas mãos. E eu sei que é um termo pesado, mas eu vou explicar. Bomba relógio, tutor, quando eu digo, é porque você não sabe exatamente quando o processo vai iniciar. Pode iniciar quando ele é neném, pode iniciar na fase de adolescência ali, juventude, adulto, idoso. Não tem data. Não tem data e é genético. Sim, ele nasceu com esse gene defeituoso. E a gente ainda tem algumas raças que elas têm pré-disposição a manifestar alergia. Então, presta atenção se você não tem essa raça e talvez ele esteja dentro dessa jornada. Golden, labrador, bulldog, shih tzu, puddle, york, maltês. Sem raça nenhuma. Tem mais raças aí. Eu coloquei as que eu mais vejo. Sem raça nenhuma. Mistura de muitas raças. Você não sabe se em algum momento o gene de algum pai, alguma mãe ali nessa linhagem genética não veio pra ele herdado. E aí, o vira-latinha que a gente acha que nunca tem nada é alérgico. Então, tutor, a bomba relógio estoura e você começa a ficar um pouco preocupado. Você começa a ver os sintomas e o desespero vai batendo devagarinho. Tem que ter uma coisa que você precisa ter em mente. Você tá lidando com um processo genético. Ele nasceu. Então, não tem cura. É crônico. É pro resto da vida. E cabe ao tutor conduzir a vida desse pequeno com a melhor forma possível. Porque é a nossa responsabilidade. Não é? Então, o tutor pega essa bomba relógio. Ele foi sorteado aí na loteria da alergia. Ele tá em desespero. E ele acaba entrando na jornada do tutor a partir do primeiro ponto de partida. Começou o processo. E quando a gente chega no ponto de partida, a gente tem algumas atitudes por parte dos tutores que vão montar essa jornada toda dele. Cada um tem a sua jornada. Então, podem acontecer alguns passos, algumas atitudes, dependendo de que tipo de orientação esse tutor está tendo. Ele pode encurtar do ponto de partida pro controle final. Se ele tiver uma boa orientação. E ele pode ficar no ponto de partida e passar meses, anos, passeando pela jornada do tutor sem saber pra onde seguir. Sem ver o controle lá no final. Só achar que talvez ele exista. Então, vem comigo que eu vou te mostrar mais ou menos como é que acontece. Vamos traçar uma trajetória. Nessa trajetória, a gente tem o ponto de partida. O ponto de partida. Que é quando começam os sintomas. E a gente quer chegar aonde? No controle. E a maioria dos tutores acaba estando longe desse controle. O que acontece? Geralmente a gente tem dois tipos de tutores nesse início aqui. O primeiro tipo de tutor, é o mais comum que a gente vê também, é o tutor que ele tenta resolver sozinho. Então, começou a manifestar o negócio, ele começa a procurar informações aleatórias. Ele pesca uma aqui, pesca uma ali, vê algo que faz mais sentido pra ele. E aí ele faz no animalzinho. E isso, essas atitudes desse primeiro tipo de tutor, afastam ele da trajetória. Do caminho certo ao controle. Então, ele sai e aí ele vai procurar informações na internet. Ou ele sai também e ele vai procurar indicações. Que tipo de indicações? Indicações de familiares. A gente adora perguntar pra um tio, pra um pai, pra uma mãe, né? Que tem mais experiência em cuidados com animais. Ou ele vai procurar lá com o criador, que talvez ele tenha comprado esse pequeno. Ou então, ele vai lá naquele grupo de WhatsApp, todo mundo participa, né? Todo mundo que tem um bichinho participa do grupo de WhatsApp. É tão legal a gente confraternizar. Só que dentro desse grupo sempre tem aquele tutor que sabe tudo. Ele sabe resolver tudo. Ah, isso já aconteceu, que o meu animal usa isso que funciona. E aí você vai, né? Poxa, foi uma boa vontade, né? Por reciprocidade, você vai lá e acata a informação dele. E isso aqui, tutor, sai. Sai da nossa linha principal. Sai da nossa trajetória. Mas a gente tem o segundo tipo de tutor. Que é um tutor que ele permanece sim na trajetória. Ele tá no caminho. Se ele tiver a orientação correta, ele chega no controle. E esse tutor, ele geralmente procura o primeiro veterinário. Ah, ele é um cara que ele é mais centrado. Ele gosta de coisas mais seguras. Informações mais precisas. Então, ele procura o veterinário. E geralmente esse primeiro veterinário, tutor, é aquele que fez as primeiras vacinas. Que já cuida há um tempo. Quando tem aquela emergenciazinha, é pra ele que você corre. Então, ele conhece o teu pequeno, né? Desde pequeno. E talvez ele entenda sobre essa situação. E aí você procura ele. Em ambos os casos, a gente pode ter resultados positivos. Você sim pode tirar ele de uma crise. Mas você não está perto do controle. Então, você vai ter resultados positivos apenas momentâneos. Isso no melhor cenário. Se der certo. No pior cenário, tanto aqui quanto aqui, a gente pode ter alguns agravantes. Pode ter alguns erros de conduta. E piorar o processo. E aí, se esse tutor se convenceu de que não deu certo, porque o sintoma voltou, ou porque nem resolveu. Ele vai procurar o primeiro veterinário. Aí ele vai atrás de um profissional. Agora, esse cara aqui, ele viu que não resolveu. Ele com certeza vai procurar o segundo veterinário. Então, ele parte pra uma segunda opinião. Já que a primeira não funcionou. Mas, até ele chegar aqui, normalmente não é de primeira. Normalmente, ele pegou um orçamento que ficou um pouquinho salgado, que o problema dermatológico é complicado financeiramente. E aí, ele falou, bom, eu vou tentar ficar por aqui. Aí, ele repete a receita, que deu certo. Ou ele procrastina, né? Ele, não, eu vou esperar mais um pouquinho, desde um pouquinho pra lá, até ficar num ponto pra ele já saiu do controle. Mas, o fato é que ele não vai de primeira. Ele espera o negócio piorar. E aí, ele procura o segundo profissional. Sendo esse segundo profissional, geralmente também clínico geral. Veja bem, doutor, nada contra clínicos gerais. Eles são excelentes profissionais, porém, eles são apenas sabedores de pequenas situações de muita coisa. Então, o clínico geral humano, ele entende muito, ele entende pouco de muita coisa, né? Ele entende um pouquinho de resfriado, ele entende um pouquinho de problema renal, ele entende um pouquinho de problema respiratório. Mas, ele não entende. Entende, se você quiser resolver de fato um problema, você procura um especialista. Então, ele não vai ter experiência suficiente pra te conduzir nesse quadro até o controle. Então, ele vai colocar você, mais uma vez, dentro de um novo tratamento. Pra retirar uma nova crise. Que também, após o fim desse tratamento, a gente vai ter a piora. Esse animalzinho vai ficar bem por um tempo e depois vai voltar a entrar em crise de novo. E isso a gente chama de ciclo vicioso. O que é ciclo vicioso, doutor? O animalzinho, ele começa a manifestar os sintomas. Desses sintomas, ele entra em crise. Quando ele entra em crise, se procura o primeiro profissional e a gente entra no primeiro tratamento. Esse tratamento, doutor, é recheado de medicação. E essa medicação, quando ela terminar, quando for o fim da medicação, Esse animalzinho vai voltar a ter os sintomas. E isso aqui não para nunca. Só vai parar se você fizer algo diferente do que está fazendo agora. E aí, essa diferença começa a acontecer. Talvez o tutor fique aqui nesse ciclo de veterinários clínicos gerais. Eu conheço tutores que já ficaram 5, 6 vezes em profissionais da área geral por um tempo. Até tomar o próximo passo que te faz chegar um pouco mais perto do controle. Que é visitar um especialista. Então, ele vai ao primeiro dermatologista. Aqui ele vai chegar, ele vai conversar com o dermatologista. E aí ele vai dizer toda essa situação que aconteceu. O dermatologista vai ficar abaixando a cabeça assim, sim, sim, entendo. Ele já ouviu isso muitas vezes. E aí ele vai te indicar o primeiro teste alérgico. E vai fazer ele entrar de novo em tratamento. Por quê? Você chegou até ele porque ele estava em crise de novo. Tem que corrigir para o teste fazer efeito. E aí ele vai começar o teste e fazer outro tratamento. Mais medicações. O que acontece? Em alguns animais, a gente tem uma resposta positiva ao primeiro teste. Então, melhora. Termina a medicação e os sintomas desaparecem. Mas isso não é comum. O que é comum é eles terem um ou mais tipos de... Aliás, dois ou mais tipos de alergias associados. Então, geralmente a gente tem uma hipersensibilidade alimentar com uma DAP. Uma dermatite atópica com uma hipersensibilidade alimentar. Ou as três coisas juntas. E isso é muita coisa. Isso são muitas, muitas possibilidades de causarem reações alérgicas nele. E aí, termina a medicação do primeiro dermato. E os sintomas começam a querer voltar. E aí, a gente pode ter um tutor que fica muito zangado. Ele fica com muita raiva. Por quê? Ele já pegou um certo desgaste aqui. E aí, ele teve a atitude de procurar um novo profissional. Ele investiu em exames. Ele investiu em um profissional com um custo mais elevado. Esse tratamento, ele geralmente tem um valor mais elevado do que esses aqui. E aí, ele fica aborrecido. Porque ele espera que a solução seja definitiva. Mas lembra, que eu falei lá no início. A gente tá lidando com um processo genético e que não tem cura. Tem controle. E esse controle só vai chegar se você souber de um método pra isso. E, perfeito. Então, ele se zanga aqui. O que que acontece quando ele se zanga aqui? Ele vai pegar a receita desse dermato e vai repetir. Aí, ele vai fazer de novo. Um novo tratamento. Vai dar a medicação. Se ele ainda tiver, assim, não tá pior do que ele tava antes. No fim da medicação, os sintomas vão voltar. Mas, se a medicação já foi o suficiente pra baixar a imunidade desse animalzinho. Porque, veja só. O tutor já passou por tudo isso aqui, ó. Ele já tomou medicamento aqui, aqui, aqui. Talvez aqui várias vezes. Talvez até esse tutor esteja fazendo automedicação com outras coisas, como a receita, né? Repetir a receita e a automedicação. E aí, o sistema imunológico dele tá fraco, tá frágil. Todo mundo que toma muito remédio não é saudável de verdade. Então, existem efeitos que a gente chama de efeito rebote. Então, ele faz um novo tratamento. E, ao fim desse tratamento, ele continua muito perto do que causa alergia. O tratamento só estava retirando os sintomas. E aí, quando tira a medicação, os sintomas voltam. Eles voltam lá em cima. E aí, o tutor fica desesperado mesmo. Porque ele pensa, meu Deus, eu vim no especialista. Eu gastei muito mais. Eu fiz o primeiro teste. E agora que acabou o tratamento, parece que voltou mais forte. E aí, ele começa a ficar muito mais desesperado. Então, sim, é receitas. Sim, ele vai ficar com raiva. Sim, ele vai procrastinar mais uma vez. Vai esperar o negócio piorar. Sim, ele pode vir aqui e pegar a indicação. Ele já sabe muita coisa. Talvez ele encontre um outro tutor aqui que esteja no mesmo patamar que ele. Enfim, ele sai mais uma vez da nossa trajetória. Ele acha que está fazendo a coisa certa, mas não está. Mas, digamos que esse tutor, ele não é o tutor que vai deixar o negócio balançar o problema dele. Ele vai procurar o segundo. Ou não. Esse tutor, ele é cabeça dura mesmo. Ele vai ficar rodando aqui, rodando, rodando, rodando até. Enfim, não sei. E a gente pode também ter um segundo tipo de tutor. Esse segundo tipo de tutor, ele vai ou para o segundo dermato ou ele vai dar continuidade. Ou para o terceiro dermato, não sei exatamente em que momento ele vai tomar essa atitude. Mas ele vai procurar um próximo profissional especializado. E aqui ele vai dar continuidade aos testes. E aí o segundo dermatologista vai escutar a história do primeiro dermatologista e vai falar. Bom, ele já passou pelo primeiro tipo de teste. Então, não é esse. Eu já estou eliminando esse diagnóstico. Mas, para eu testar o segundo e terceiro tipo de alergia, eu preciso que ele esteja bem. E se você procurou ele pela segunda vez, ele está em crise. Se ele está em crise, se ele está em crise, ele vai ter que fazer o tratamento, vai ter que tomar medicação. E se o dermatologista for bom ou não, ele tiver a sorte suficiente de acertar de primeira qual é a causa da alergia do seu bichinho, os sintomas vão embora. Mas o que acontece? A gente não consegue responder de primeira. De primeira logo, qual é a exata ou as exatas possibilidades dele ter alergia. Então, ele pode ter alergia ao porco e ele pode ter alergia ao ácaro da poeira doméstica. São duas doenças diferentes. É alergia alimentar e dermatite atópica. O veterinário, ele vai testar de forma grosseira. Ele vai fazer um teste com uma ração hipoalergênica. Então, ele não vai saber exatamente qual é a proteína. E aquela ração não pode ser utilizada para o resto da vida. Ele vai fazer um teste para dar para a dermatite atópica? Não. Ele vai esperar o teste da alergia alimentar para poder saber se ele é atópico ou não. E a partir desse último teste, ele ainda vai te indicar mais duas coisas. Pricteste e patiteste. Esse pricteste e patiteste só pode ser feito depois que o tutor passou por todas as fases de teste grosseiro. Ele testou para a DAP, ele fez o teste de exclusão alimentar, terminou esses dois testes aí que ele vai poder fazer o pricteste ou patiteste. Então, ele tem que ter muita paciência aqui, ver sintoma ir e vir, fazer tratamento e recuperar e esperar o sintoma voltar de novo. Entende como é difícil? Ele vai passar por tudo isso para ter esse teste. É um teste de um valor bem oneroso. E esse teste, ele não vai te dar o resultado definitivo. Ele pode reagir a todos os antígenos que estão lá na tabelinha, no teste que é colado na pele do animalzinho. Mas, não quer dizer que ele seja alérgico apenas àqueles que estão lá. Ou ele pode reagir só à parte. Também não quer dizer que ele seja alérgico apenas àquela parte. Ou pior, pode não reagir a nada e você pegou o seu dinheiro e fez isso aqui. E, ainda assim, se ele reagir apenas àqueles que estão naquele quadradinho do teste, não quer dizer que, dali pra frente, ele não possa desenvolver um novo tipo de alergia. Porque o sistema dele está fraco, está debilitado, já foi muita medicação. E, talvez, vão vir muitas pela frente. E o que acontece é mais medicação. Quando a gente chega aqui, faz o tal do teste, ah, deu alergia a ácaro. Poxa, é difícil tirar o ácaro do ambiente. A gente vai ter que colocar alguma coisa pra diminuir a coceira. Já que os sintomas estão controlados. A pele não está mais ferida, o pelo não está mais caindo tanto. Só aquela pata que não para de lamber. E aí, apocoel nele. Citopoint nele. São medicações padrão ouro dentro da Dermato. São fantásticas. Não tem nada mais moderno pra área da alergia. Mas elas só vão mascarar o processo. Elas só cortam coceira. Esse animal, ele só tem sintoma, tuto? Ele só entra em crise porque ele está exposto a uma causa. Qual é essa causa? Cabe ao tutor descobrir qual é a causa. E isso não é comunicado. Não é conversado entre o dermatologista e o tutor. E isso faz parte, é primordial pra que você chegue aqui, ó. No controle. O que acontece é que os veterinários, eles fazem tanto você ficar grudado no diagnóstico apenas, que esquecem a segunda parte pra chegar até o controle. Que é saber estabilizar o sintoma. Não deixar ele evoluir. O sintoma, ele vai ficar aqui martelando. Enquanto a causa estiver perto. O tutor tem que aprender a controlar. E esse controle, ele vai fazer com que ele não entre em crise definitivamente. Porque se ele entra em crise, o tutor, ele corre pra tratamento. E o que acontece aqui? Ele fica automedicando o animal. É citoponte, é apocoel, é corticoide. Ah, ele tá bem, mas eu não consigo matar coceira. Hoje ele não me deixou dormir. E toma remédio. E toma remédio. Ele pode pegar a receita antiga também? Pode. Mas ele estagna. Ele sabe muito mais do que esse. Ele sabe muito mais do que esse. E muito mais do que esse. Esse tutor que chegou aqui, ele tá superior a todos os outros tutores que passaram por todas essas fases. Ele sabe muita coisa. Mas ele tá precisando do detalhe. Ele tá precisando da conversa ideal. Ele tá precisando de alguém que oriente ele a como cortar os sintomas. Por quê? Ele vai ter que aprender a descobrir a causa. Mas ele não tem que focar apenas no diagnóstico. Ele tem que controlar sintoma. Ele tem que permitir. Ele não pode permitir que esse sintoma evolui. Pra que ele possa procurar a causa tranquilamente. Pra que ele não precise se desesperar e ficar aqui, aqui, aqui. Com raiva, triste, decepcionado. Quer desistir. Não existe isso. Quem vai fazer algo pelo teu bichinho? Só você. Ninguém aqui pode fazer tanto quanto você pelo seu bichinho. Só que você precisa de orientação adequada. E essa orientação adequada, tutor, ela foi feita pelo método Viva Bem Pet. Então, dentro do método Viva Bem Pet, tutor, eu ensino seis pilares que você precisa pra controlar um alérgico. Não interessa a fase que você tá. Você pode partir do ponto de partida. Pode até ter acabado de me conhecer e chegar no controle. Escutando o que esses seis passos, o que esses seis pilares podem fazer pelo seu bichinho. Você não precisa ser expert em cachorro. Não precisa ser da área da saúde. Não precisa saber o diagnóstico. Pode ter diagnóstico. Você não precisa saber. Você não precisa fazer. Você pode mostrar a forma de fazer que alguém possa fazer por você. Você pode orientar outras pessoas. E você pode ter uma solução definitiva. É algo que você vai aprender agora. E você vai aplicar essa mesma coisa o resto da vida do seu bichinho. E essa coisa só depende de você. Então, não precisa mais de gastos e números financeiros. Exames e milhares de tratamentos. Fazer com que o seu bichinho tenha uma qualidade baixa de vida. Não precisa de nada disso. Você só vai precisar ter comprometimento, consistência, disciplina. Entender como é que o método funciona. E ele sim é capaz de fazer você chegar até o controle. E esse controle do tutor é a única coisa que vai fazer o seu bichinho ter realmente qualidade de vida para o resto da vida. E isso só vai depender de você.